Música Pessoal, nós estamos na SIC, Semana Internacional do Café, aqui em Belo Horizonte, no Expo Minas. E quando a gente fala de SIC, é óbvio que a gente só pensa em café, café bom, café especial. Mas gente, eu tenho uma reunião maravilhosa aqui hoje, eu tenho café com queijo, nada mais mineiro. Estou aqui com a Paula Grippe, prazer é todo meu, Paula. E estou aqui também com o Maciel, que é conhecido como Matuto, do queijo Matuto, e Paula, da Coffee Grippe. Então eu queria entender com vocês, vocês estão preparados para isso aqui que a gente vai fazer hoje? Então vamos lá, vamos começar a perceber como que esses dois se encontraram, gente, porque café e queijo é sensacional. Paula, começando com você, me conta essa história, como é que você reuniu café e queijo? Café e queijo? Então, foi um ajuntamento, na verdade, um encontro de almas. A gente está trabalhando em turismo rural também lá no município, e eu fui convidado pelo Matosinho da Ematé a participar de um evento de turismo rural. E lá, quem que eu encontrei? Esse cara maravilhoso aí. Matuto. Matuto. E quando a gente encontrou, é aquilo que eu falei, foi um encontro de almas. Bateu, colou, e aí foi um trem de doido mesmo, viu? Foi muito bom esse encontro. Matuto, e me fala uma coisa, você é de que cidade? Eu sou de Prados, né, que está no Campo das Vertentes, pertinho de Tiradentes, São João Del Rey, três cidades ali com mais de 300 anos de história já, né? E estamos lá, fazendo queijinho lá. Pessoal, é importante ressaltar que nós estamos aqui no stand disponibilizado pela Prefeitura de Alto do Jequitibá, Alto do Jequitibá, que é muito interessante porque, na verdade, é um espaço em que vocês estão podendo fazer essa reunião aqui na SIC. E eu queria deixar registrado também, gente, a participação desses dois aqui com a Emater e com o sistema Faheng Senar. Me conta, Paula, o que você aprendeu lá no Senar e como que isso possibilitou, na verdade, esse encontro de almas, como você disse? Exatamente. O Senar, através do Senar, a gente fez alguns cursos de classificação, degustação, curso de torra, porque café especial demanda um certo conhecimento, que a gente não tinha na época. Então, aí a gente começou a fazer, fiz também o curso de agente de turismo rural, porque a gente começou a perceber, né, possibilidades dentro da nossa propriedade. E, lógico, a gente tem o Certifica Minas, né, que certifica o nosso café, a qualidade, procedência e tudo mais, né, que é super importante. Matuto, e eu descobri que você, na verdade, também fechou com o nosso ATIG, não é? Que é o nosso programa de assistência técnica e gerencial lá da Faheng. Me fala mais sobre isso. Então, o ATIG, né, apareceu pra gente como uma grande oportunidade de conhecer mais o nosso negócio ainda, né, apesar que a gente já fazia algumas práticas já, só que você imagina só ser acompanhado por um especialista, né, no caso nosso lá, um veterinário, o qual, né, a gente estava em processo de certificação do queijo, então a gente teve ajuda, se organizou, aconteceu a certificação durante esse tempo, né, são dois anos de história, né, de amizade e tudo mais. E do Senar também, ele faz parte da minha história, desde quando eu tinha 18 anos, que era a idade que eu estava apta a começar a fazer os cursos, então todos os cursos, se pensar na área rural, eu já fiz no Senar também e acabou mudando realmente a minha história, né, então essa união Senar e Maté, nossa, é o que a gente, o produtor, precisa realmente. Fechou. Fechou. É igual café e o queijo. Feito. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, então, gente, eu vou querer experimentar esse queijinho e vou querer tomar esse cafezinho. Bora lá. Vamos lá? Eu estou pronto. Então vamos lá. Posso pegar aqui? Claro, por vontade. Vai, vamos lá. Hum, então, né. Maravilhoso, vamos fazer a harmonização aqui, gente, a parceria perfeita. Hum, sensacional. Então, pessoal, nós estamos aqui com o pessoal do nosso bastidor, da nossa produção, assim, salivando e querendo o queijinho. Será que dá para a gente comer um queijinho aqui, Matuto? Um cafezinho também? Vamos compartilhar. Vamos compartilhar? Vamos lá, gente, vamos lá, bora, gente. Tchau, tchau, gente. Vamos deixar com o pessoal aqui experimentando o queijo e o café. Tchau, tchau, tchau.